Os caras vão mandar Valencia King e Tim Maia Leva a roda mais do sucesso Cancun Vamos Who We gravou Put your love in hands down, baby A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te adoro, meu amor A semana interna, ninguém esperando Mas se vê sorriso, mas se vê cantando Toda a gente se ama, sem dinheiro Só se quer amar, se quer amar De jeito maneiro, eu quero dinheiro Eu te espero, eu te espero Eu te espero, eu te espero Eu te espero, eu te espero E aí, foi bom ou não? Que é isso? Parabéns, meninos Vamos fechar, vamos fechar a cortina Valeu, gente